Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Vamos fazer aqui hoje uma receita de um bolo delicioso, que é super fácil de fazer, é o bolo de queijo mineiro, é muito gostoso pessoal. Nós vamos precisar de uma xícara e meia de açúcar, eu tô usando refinado, mas pode ser o açúcar cristal também, tá? Três colheres de sopa de requeijão cremoso, vamos precisar também de 150 gramas de coco ralado, é esse coco aqui em flocos, tá? Ou você pode utilizar o coco fresco também, tá bom? Vamos precisar também de duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado, aqui eu tenho meia xícara de farinha de trigo, isso mesmo, é só meia xícara de farinha de trigo, dois ovos inteiros, uma garrafinha de 200 ml de leite de coco, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e uma colher de sopa de fermento em pó para bolo, só isso. O preparo pessoal é bem simples, bem fácil e bem rápido. Nós vamos pegar todos esses ingredientes, tudo de uma vez só, colocar no liquidificador e bater bem até ficar totalmente homogêneo. É só isso o preparo desse bolo, bem fácil. Então, agora aqui pessoal, já tem uma forma untada, enfarinhada, essa forma redonda com furo no meio, ela tem 20 centímetros, tá? Vou passar a massa que a gente acabou de bater para cá e vamos levar para o forno. Ele vai para a temperatura de 250 graus, forno pré-aquecido, tá pessoal? Temperatura 250 graus, até que ele fique douradinho, aproximadamente uns 30 minutos. No final eu falo para vocês quantos minutos ficou. Mas é até você olhar e ver que tá douradinho. Vou levar para o forno e já volto. Então pessoal, nosso bolo tá pronto, ficou 40 minutos no forno, ó, tá douradinho. Agora tá quente, viu? Agora eu vou desenformar aqui para vocês verem. Então vamos lá. Ai, tá quente ainda. Então, olha que delícia. Vou tirar um pedaço aqui e vou mostrar para vocês. Então vamos tirar aqui uma fatia. Olha só, gente. É muito gostoso, viu? Esse bolo. Muito bom mesmo. Ó, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não esquece, se gostou, deixa aí o seu joinha para ajudar no crescimento do canal. Clica aí no botãozinho gostei. E se ainda não tá inscrito, se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro de todas as novidades. Olha, gente, bem fofinho. Uma delícia. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.